resilientes, mais respeitadores do nosso contexto, mais regenerativos e ter uma relação também melhor com o planeta. E então este grupo juntou-se ao longo desse período de dois anos e tal a reunir uma vez por mês para discutir o que é que efetivamente temos de mudar e chegámos a uma conclusão de que tínhamos que mudar sete, tínhamos que nos reposicionar em sete grandes áreas e as sete grandes áreas estão num link que eu vou partilhar aqui no nosso chat. Queres que eu compartilhe na tela? Eu estava agora já a fazer isso, vei lá se dá, se deu, deu. E portanto, ou partilha na tela, boa, boa. E então esses sete princípios, podes descer um bocadinho, Vítor, para as sete janelas. Yes, thank you. Esses sete princípios passam pela nossa necessidade de mudar práticas, no fundo, e de ter um comportamento mais simpático com a nós comigo própria, não é? Mais simpático com a minha comunidade, a minha família e também mais simpática com o planeta. E portanto, temos aqui algumas pessoas do nosso grupo de trabalho que estão na COOL e que se calhar podem dar um bocadinho de luz sobre cada uma destas mudanças de prática que precisamos de pôr em prática na nossa vida e na vida de toda a gente à nossa volta. Se calhar, diria só mais uma questão, é que o grupo chegou a estas conclusões com consenso, portanto, não houve votos, não houve luta em torno dos princípios que estamos aqui a descrever. E foi muito interessante o processo, porque foi um processo muito orgânico, foi chegar a cada conclusão, passo a passo, e quando chegámos a estas conclusões tivemos outra decisão interessante a tomar, que foi, então, vamos fazer um paper sobre cada um destes princípios, e decidimos na altura que, se calhar, fazer mais um paper para ficar engavetado num centro de pesquisa a algures não era exatamente o que nós pretendíamos e, portanto, tornámos cada um dos princípios ativo na medida em que tem pelo menos quatro histórias associadas a esse princípio, histórias que lhe dão vida, que lhe dão cor, que lhe dão mais facilidade em acelerarmos ao que é que é efetivamente necessário mudar. Pronto, e, se calhar, neste momento passamos um pouco a explicar os sete princípios, e depois disso, se calhar, podíamos falar um bocadinho sobre tudo o que emergir neste grupo. O que é que acham? Em termos de metodologia, não tínhamos tido a ocasião de combinar, eu só estou a ver algumas caras, deixa eu ver todas. Hello Alex! Eu não tinha dito hello Alex. Posso adicionar um elemento que eu acho que foi muito importante no nosso processo também? Tudo iniciou-se a partir dos valores que nós partilhamos, e que é um processo, esse processo de encontrarmos quais são os valores principais em que toda a nossa presença no mundo e a nossa ação no mundo assenta e o que queremos agora e para o futuro, foi um passo muito, muito importante para criar essa convergência e esse consenso. E, muitas vezes, é um salto que se evita, não é? Passa-se diretamente à ação sem construir uma base sólida. E isso foi um trabalho que eu acredito que foi muito importante em todo este processo e gostava de ressaltar. Obrigada, Ana! E então, se calhar, um pouco para também dar a imagem global, nós começámos com um trabalho muito interessante que foi feito pelo Alex, pelo Ben, pelo Vitor, para abordar um pouco o que é que era o nosso pano de fundo, e o pano de fundo é um bocadinho preocupante. Temos 40% da população portuguesa em pré-diabetes, temos muita gente que morre com doenças cardiovasculares e tudo isto está muito ligado à maneira como nos alimentamos e ao que é que nós comemos e também ao nosso estilo de vida em geral, ao nosso stress, tudo isso. E então, com esse pano de fundo fortemente negativo, não foi difícil chegar à clareza também sobre o que é que tem que mudar. Mas temos, assim, várias mudanças que são menos pragmáticas e mais culturais e está tudo um pouco dentro destes sete princípios. E eu, se calhar, passava a explicar o primeiro princípio e conto também uma das histórias, que é o primeiro princípio é responder às nossas necessidades reais. Isto é algo que eu li há muitos anos atrás, quando li um livro sobre o estilo de vida e a maneira como se alimentam as pessoas em Okinawa. E Okinawa são umas ilhas no sul do Japão, eu nunca lá estive, mas são as pessoas reconhecidamente com maior longevidade. portanto, e são pessoas que vivem até os 117 anos e parecem ter 70, digamos, é um pouco isto. Tem um estilo de vida muito especial, portanto, mas também têm práticas muito interessantes, na medida em que, por exemplo, quando estão a comer, comem longe da cozinha, de onde se poderiam servir mais comida, e comem sentada junto ao chão. Ou seja, se querem repetir, já enchem o prato com aquilo que acham que é necessário e não mais. Depois sentam-se longe, depois sentam-se baixo. Se acham que não apetece mais, têm que se levantar e fazer o caminho todo para a cozinha. Ou seja, dentro desse espaço de tempo, a comida desce e dá uma sensação de satisfação, que às vezes, quando estamos sentados à mesa e não nos mexemos, não sentimos. Sentimos só mais tarde, e pá, estou cheio demais. Não sentimos aquele momento. Ah, agora chega. E, portanto, às vezes, estas práticas do o que é que eu preciso verdadeiramente comer e também quanto é que eu preciso verdadeiramente comer têm a ver com a nossa relação connosco mesmos, portanto, com o nosso corpo, com a nossa sensibilidade, com a nossa consciência de quanto é que precisamos nos alimentar. E, portanto, aí utilizámos este exemplo como um dos exemplos que estão nas histórias contadas neste princípio, mas é responder às nossas necessidades reais. É o que é que verdadeiramente precisamos e conectar com essa necessidade e ter consciência dessa necessidade. E, depois, temos o próximo princípio, que se calhar é para ti, Joana, não é? E, para todos, para mim. Olá a todos, boa tarde. Bem-vindos aqui ao Manifesto para a Evolução Alimentar. E o segundo princípio é introduzirmos mais plantas e, sobretudo, mais verdes. Porque sabemos agora que as plantas mais escuras, as plantas verdes, têm muita quantidade de clorofila e a clorofila é o responsável pelo oxigênio que está no nosso corpo. Então, quanto mais nós ingerirmos a clorofila, mais oxigênio vamos ter no nosso corpo, mais vitalidade nós vamos sentir. E, portanto, escolher alimentos que são frescos, de preferência orgânicos, e então aí estamos a nutrir não só o nosso solo, que é o nosso corpo, mas também a cuidar do solo do planeta, que está tão desgastado por conta desta agricultura e esta monocultura, este desgaste que tem sido feito e que continua a ser feito. Portanto, este também é um manifesto para lembrar como é importante que as nossas escolhas também impactam no bioma, não é? Não só no nosso, não é? No nosso intestino, com as nossas escolhas que nós fazemos, escolher plantas e a origem orgânica, mas também as escolhas que fazemos a nível macro, não é? E eu tenho aqui alguns exemplos que podemos fazer em casa, muito simples. Tem aqui um tabuleirinho de sementes de brotos de girassol, que são super ricos em triptofano e várias enzimas super importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, porque a digestão é feita de enzimas, nós produzimos enzimas para digerir os alimentos, mas a verdade é que se nós os comermos mais próximo do seu estado natural e fresco, mais enzimas eles vão ter, menos dificuldade o nosso corpo vai ter em digerir esses alimentos. Então, no fundo, é como se estivéssemos a comer um pré-digerido e estarmos a ajudar-mo-nos e a viver de uma forma mais leve e ao mesmo tempo percebendo quais são as reais necessidades dos nossos corpos quando nos conectamos mais com este alimento. E outra coisa muito simples de fazer são os germinados que é só demolhar em água, como bem, tem aqui um tolezinho super simples e podemos demolhar todas as sementes e isto faz com que ativemos essas enzimas que estão presentes dentro das sementinhas. É muito fácil, 8 horas dentro da água e depois quando passarem as 8 horas lavamos estou aqui, não sei se conseguem ver, estou a tirar a água, escorremos a água e deixamos escorrer a 45 graus de forma que a água possa sair toda e não cria fungos aqui nesta parte de baixo porque se nós deixarmos a água, se nós esvaziarmos o pote e colocarmos assim e os abandonarmos lá na nossa cozinha o que pode acontecer é que bactérias más também se vão acumulando aqui e nós não queremos isso, nós queremos bactérias boas então temos que ter esse cuidado e isso é uma das formas também de conectarmos também com a vida porque nós estamos feitos de luz e a luz vem do sol então quanto mais próximos nós estivermos dos alimentos frescos e agora posso trazer outro dos temas que é a sazonalidade e o local que é uma questão que nós precisamos ter em conta porque a sazonalidade e o comer local também contribuem para a esfera macro das nossas escolhas e acho que é isso passo a palavra obrigado passamos ao Nuno não é? do it yourself young man olá fico 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 muito feliz de poder de poder dar de podermos dar voz a este manifesto este manifesto foi de facto uma coisa que que nasceu da paixão de todos nós pelo nosso planeta pelos recursos naturais dele e de querer nos trazer esta consciência alimentar a todos e olharmos muito para os valores da nossa dieta mediterrânica que nos defende como património mundial até da Unesco e que de facto é importante nós quando olhamos para os valores desta dieta mediterrânica passa essencialmente e vai tocar um bocadinho em todos este especificamente este tema toca o voltar à cozinha no fundo toca em todos porque é por aqui se nós formos donos se nós quisermos ser donos da nossa saúde e do nosso destino enquanto enquanto templo humano o nosso corpo é um templo se nós quisermos cuidar dele e se quisermos ser responsáveis por ele nós temos que voltar à cozinha e voltar à cozinha é não delegarmos esta função da alimentação a nenhum especialista e portanto se nós germinarmos como faz a Joana ou se fizermos como as senhoras de Okinawa que cozinhavam iam para longe da cozinha e comiam apenas o suficiente para se nutrir naquela refeição sentadas com uma forma calma com um correto tempo de mastigação nós conseguimos mastigar o tempo suficiente para que o nosso bolo alimentar chegue ao nosso estômago de forma que seja mais fácil os ácidos que lá estão dentro processarem e então nós termos um processo digestivo mais positivo e mais fácil nós começamos por nos respeitar então começamos a nos priorizar a nós próprios e então o cozinhar para mim é de facto a essência de tudo nós temos que voltar à cozinha nós temos que pensar que o ato de cozinhar é um ato de pura diversão é um ato onde nós podemos ser de novo os alquimistas da nossa saúde sem termos que tomar nenhuma medicina a cozinha e a comida tem poderes de cura todos os alimentos se forem bem cozinhados se forem respeitados nos seus tempos de cozedura nas suas cores nas suas texturas e a alimentação vegetariana e vegana assim o demonstra porque nós temos mais cores nós temos mais sabores o nosso palato humano reconhece mais de 100 mil sabores então se nós se nós tivermos atentos a estes sabores e não os contaminarmos com excesso de sal com gorduras gorduras trans que são gorduras saturadas parcialmente ou totalmente saturadas estas gorduras vocês encontram em tudo que é por exemplo pastelaria que vocês comem na rua todo este tipo de pastelaria tem gorduras saturadas e tudo que é rico em gorduras saturadas tudo que é rico em sal e rico em açúcares que não são naturais dos alimentos vão levar mais cedo ou mais tarde por nós contrairmos infelizmente as doenças não transmissíveis hoje em dia são as doenças mais presentes na nossa vida então se nós tivermos uma atitude de prevenção e de consciência de que ao cozinharmos nós controlamos esse processo porque não comemos processados e processados é o que nós encontramos em embalagens e abrimos e faz barulho e tem publicidade e tem anúncios e tem promoções tudo isto é o que nos leva a nós escolhermos a origem dos nossos alimentos e no fundo eu advogo sempre ao cozinharmos nós temos que cozinhar alimentos que são verdadeiros isto depois vai para outros temas eu ficaria aqui o dia inteiro a falar mas eu vou passar a palavra aos meus queridos e amados colegas que tanto participaram e tanto contribuíram para a realidade deste manifesto que eu tenho a honra de poder utilizar por exemplo num restaurante que estou a abrir brevemente e que é um dos são os meus assim grandes sete princípios obrigado ainda bem que estás a pôr isto em prática so good so good Joana e Vítor vocês podem falar um bocadinho agora sobre o próximo princípio os produtos locais e sazonais sim Joana começas tu ou começo eu se nós acreditamos que a resiliência das comunidades passa por estas escolhas que fazemos percebemos que se comprarmos se continuarmos a comprar produtos que vêm do outro lado do oceano que fazem quilómetros para chegar até às nossas mesas percebemos que isso não é sustentável e sabendo que podemos ter tudo à mão na nossa localmente dando outra vez de volta o poder às economias locais valorizando a produção e a agricultura local vamos criar comunidades mais resilientes e mais saudáveis realmente comemos produtos que não são que não estão na sua época durante o ano inteiro e esse conhecimento do nosso corpo também se vai perdendo ao longo do tempo por conta desta abundância que por um lado abundância quer dizer bom por outro lado também pode representar esta demasiado como é que eu ia dizer pode representar esta distância entre o que comemos e o que devíamos estar a comer não é e então isto para dizer que comer local é super importante nós precisamos de dar voz aos agricultores que estão este aís do que está a acontecer das cidades para o campo da malta jovem comunidades que estão a começar a acontecer e a juntarem-se para voltarmos a criar o que precisamos que é a essência o base para sobrevivermos para estarmos bem no mundo e não precisarmos de recorrer à indústria para a produção de alimentos quando temos os alimentos à mão bom se o Vítor quiser acrescentar alguma coisa sim pronto posso continuar pronto aqui o meu fascínio também pelos em primeiro lugar boa tarde a todos que ainda não ainda não vos cumprimentei para mim é um orgulho fazer parte deste grupo do Food Manifesto e também ter a oportunidade de estar aqui a partilhar convosco as minhas ideias e as minhas convicções relativamente à alimentação que é uma coisa que é de extrema importância para todos nós aqui relacionado com os produtos locais e sazonais pronto como a Joana disse pronto isto de continuarmos e discutimos muito isso no grupo de continuarmos a maioritariamente a recorrer a alimentos que vêm do outro lado do planeta para além de obrigar a custos tremendos para a libertação do carbono e alterações climáticas do transporte que é necessário à volta destes de trazer estes alimentos para junto de nós os custos energéticos ligados à refrigeração e aos frigoríficos isto tudo não é sustentável depois na minha lógica e na minha forma de ver isto também é muito importante aquilo que a Joana estava a dizer esta proximidade com as comunidades locais produtoras para além de trazer tudo aquilo que é saudável para a nossa cabeça de ir ao mercado local falar com o produtor e dizer-nos que naquela semana se calhar as ameixas estão um bocadinho mais azedas porque não houve tanto sol ou houve uma falta de água eu acho que é de extrema importância nós temos esta conexão com aquilo que depois cai no nosso prato que chega ao nosso prato para além também convido se calhar todos que estão aqui nesta sala não estou a dizer novidade nenhuma mas eu dou sempre este exemplo de quem come coisas de muito longe eu sou um consumidor acerrino de kiwis e estava habituado pronto e fui aconselhado em termos de saúde a comer os kiwis e estava habituado a comer aqueles kiwis que vinham da Nova Zelândia que vinham de Itália até que vinham do Chile quando me foi dado a provar um kiwi crescido aqui na zona metropolitana de Lisboa não tem rigorosamente nada a ver isso é também uma das coisas que traz aqui fascínio e saúde ao optarmos pelos produtos locais e sazonais e também é muito importante para o nosso estado de ânimo e motivo pronto nós sabermos que podemos contar com que ir as pardas no outono que quando está a chegar o verão começam a aparecer os morangos que têm um cheiro e um sabor ótimo pronto e irmos acompanhando este ciclo natural dos alimentos é uma forma também de nós estarmos mais próximos da natureza e descobrimos junto de nós o que é que andamos aqui a fazer neste planeta portanto e aquilo que eu estou a dizer foi muito discutido entre nós todo o grupo e acho que é um bocadinho aquilo que eu tinha para acrescentar à Joana não sei se a Joana quer continuar se vamos desafiar os nossos companheiros de manifesto a passarmos ao próximo tema Temos diversidade não é? Alguém quer falar sobre diversidade da equipa não importa falar mas gostaria de saber se alguém gostaria de falar um pouco sobre sobre esse tema Ok está aqui a Ana também a mandar uma mensagem porque ela está com muito barulho onde está e não dá para falar nós quando pensámos nesta questão da diversidade veio também um bocadinho influenciada pelos Okinawa e o povo de Okinawa tem esta regra muito simples que é basicamente tens que ter todas as cores no prato quando comes todas ou seja há cores que são muito difíceis de arranjar por exemplo o preto é muito difícil arranjar não é Nuno o que é que tu pões preto nos teus pratos sementes de sésamo pretas estás muted estás muted tens que unmute mas estavas já estou sementes de sésamo ou tinta de choco há muito pouco há poucas coisas pretas mas a questão é sempre ter uma grande diversidade ameixas pretas sim há uma grande diversidade de cores no prato significa que também temos alimentos com uma grande diversidade de ingredientes que são depois importantes para nós tanto como já tinha falado um pouco a Joana dos enzimas como do ponto de vista das vitaminas dos minerais tudo o que vem acompanhando essas cores não é e portanto para além disso também os olhos sentem mais a festa não é quanto mais diversidade de cores temos no prato provavelmente mais prazer também temos na ingestão dessas cores e texturas e depois a diversidade não são só efetivamente as cores é também a textura o sabor não sei se a Cristina está online se queres acrescentar uma coisa Cristina sobre aqueles sabores base que tu também fizeste a pesquisa sobre esse tema mas pode ser interessante aqui entrar um bocadinho mais em um formenor com essa experiência e a Ana estava a referir outra questão que tem a ver com vários dos pontos vários dos princípios que é a possibilidade de nós produzirmos localmente como o Vítor também estava a dizer na região de Lisboa já se produzem quivis podermos produzir localmente não só acabamos nas hortas urbanas ou nas hortas temos também um dos elementos da nossa equipa o Joaquim está a trabalhar numa agrofloresta que está desde há um ano e meio a ser criada em Campolide junto ao bairro Bela Flor portanto é um bairro municipal ou seja nós podemos ir buscar os nossos alimentos muito mais próximo das nossas casas e portanto a diversidade do que plantamos e podemos ter isso próximo de nós é um aspecto muito importante também para isto posso só acrescentar uma coisa como a Ana estava a lembrar muito bem é de extrema importância nós conseguirmos este circuito de cadeias curtas muito próximo entre o consumidor e o produtor e isto assume também uma relevância naquilo que é muitas vezes nós discutimos também foi muito discutido aqui neste grupo que este assunto de uma alimentação saudável nós queremos que ele chegue a todos nós a todas as pessoas deste planeta e muitas vezes pronto é referido de que só pessoas que têm um encame significativo é que podem fazer uma escolha de alimentos de alimentos de qualidade pronto Vitor não achas que uma pessoa boa para falar sobre este tema é o João Henriques que também está aqui live connosco Sim, sim, sim se calhar passava a palavra ao João Tens que unmute yourself estás muted Tira o mute cá em baixo à esquerda sim Ok boa tarde a todos Já te ouvimos Tinha só de dar uma olhada não estava a pensar em participar mas sobre custo alimentar acho que posso dar uns inputs interessantes como o Vitor estava a dizer eu concordo totalmente que não é necessário ter uma boa capacidade financeira para fazer uma boa alimentação pelo contrário uma alimentação de base o mais natural possível e falando em leguminosas brássicas aliácias ou seja cebolas couve feijão e arroz é uma alimentação acessível a todos e uma das bases mais saudáveis da parte alimentar é exatamente o oposto porque com 6 euros no menu do McDonald's eu consigo fazer uma refeição para 4 pessoas e isso é um ponto fundamental às vezes o que as pessoas receiam é que associam o alimento de qualidade ao alimento biológico mas antes disso temos o passo de associar o alimento de qualidade ao alimento natural e depois futuramente podemos passar para o fator biológico é óbvio que eu enquanto agricultor biológico favoreço sempre uma alimentação sem veneno como eu costumo dizer mas às vezes isto pode ser limitador por exemplo o Michael Greger que é um médico vegan muito conhecido diz ele não é totalmente apologista dos biológicos enquanto o fator que por vezes pode ser limitador a fazer esta transição as pessoas pensam para comer saudável tem que comer sempre biológico não para comer saudável vais primeiro basear a tua alimentação em frutas e vegetais e depois a pouco e pouco vais transitar alguns desses alimentos que passas a comer regularmente para biológicos eu no meu caso tenho acesso à alimentação biológica facilmente mas se não tivesse o meu pensamento de base logo é tudo o que é fruta com casca que como com casca convém ser biológico porque a maior parte apesar dos pesticidas serem sistémicos e entrarem dentro do alimento a maior parte deles fica acumulada na superfície exterior por isso fundamental será comer fruta ou vegetais que sejam comidos com casca ou vegetais que não sejam descascados para ser cozinhados como os brócolos por exemplo esses são os mais importantes em ser biológicos mas tudo o que é fruta tipo laranjas eu honestamente não compro laranjas biológicas muitas vezes não tenho acesso a elas e não me chateiam muito não as comer biológicas para mim o importante é comer laranjas em vez de bolachas ok então este é um ponto que eu costumo forçar ou seja no início era muito apologista da alimentação biológica não devemos comer veneno etc agora tenho uma postura muito mais direcionada para a alimentação natural como primeiro passo e biológico como segundo passo por exemplo às vezes as pessoas não têm dinheiro para comer bem eu digo 56 cêntimos é um frasco de grama ok um pacote de arroz é um euro couves são extremamente baratas e um euro temos um molhão de couves ou cebolas e batatas são tudo alimentos muito acessíveis por isso o que eu tenho que comunicar a nível de uma perspectiva low costariana que é o que eu costumo dizer que sou não vegetariano mas low costariano onde para mim o mais importante é a relação entre euros por miligramas de benefício e nestas tabelas é muito importante ter esta noção de que a alimentação natural é definitivamente a alimentação natural e mais saudável é definitivamente mais barata do que a alimentação convencional que a maior parte das pessoas tem pronto era esta a mensagem que eu acho que poderia passar obrigado 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 João e aqui abordámos transversalmente já vários dos princípios que estávamos a explicar portanto o que estás a dizer João tinha a ver tanto com a questão do sazonal como local como a questão de no fundo isso está diretamente relacionado com o preço uma corjete na época custa 60 cêntimos o quilo uma corjete fora da época custa 2 euros o quilo ou seja não só numa perspectiva de alimentação sazonal não só temos uma melhor qualidade nutritiva como tivemos um processo agrícola que respeita mais os processos naturais de crescimento vegetativo ou seja é mais barato e tem mais nutrientes por isso quanto mais sazonal nós conseguimos comer menos dinheiro vamos gastar e mais nutrientes teremos e também falaste agora um bocadinho indiretamente sobre o respeitar a origem dos alimentos portanto nós quando conseguimos perceber não só a sazonalidade mas também onde eles são locais estamos também a poder ir muito mais fundo naquilo que este alimento nos traz para a nossa qualidade de vida que o Nuno estava a falar a Joana também a Joana estava a referir também uma coisa que se calhar João pode acrescentar algo que é os enzimas que nos faltam quando comemos muita alimentação processada não é porque os enzimas ficam como é que se diz assassinados desnaturadas a palavra para casa é desnaturadas quando se dizes um desnaturado é porque a tua cadeia da ADN está atrocida e não vai ser recebida no teu corpo mas antes no caso do fator local e no caso da alimentação base eu antes tinha um fascínio para andar à procura dos alimentos mais extraordinários do mundo as curcumas até que um dia cheguei a Hamla Hamla é uma baga indiana que é Indian Gooseberry que tem 170 vezes o valor de Redox do mirtilho o Redox é um valor base para antioxidantes pronto ou Trolox que é outro valor mas temos uma baga indiana que é 170 vezes mais antioxidante que o mirtilho e a questão é será que ela quando chega a Portugal é tantas vezes mais antioxidante que o mirtilho se calhar não se calhar as batatas do vizinho são mais antioxidantes do que a Hamla que chega desidratada da Índia e isto eu tenho comunicado eu digo se tem um nome esquisito é porque não é se calhar para comer e cada vez está mais na moda esta coisa quanto mais esquisito o nome mais as pessoas pensam que lhes faz bem e acaba por ser uma espécie de elitismo nutri-alimentar que acaba por dominar a capacidade cognitiva que as pessoas têm às vezes de avaliar a sua decisão do que é que vão comer então eu cada vez sou mais fã de laranjas batatas couves cebolas cenouras porque é aquilo que temos acesso regularmente porque é fácil poder comprar e é fácil poder ter de um formato natural fresco e da época fundamental no caso das enzimas há muita gente que diz tive muitas discussões por acaso acerca desse assunto que é uma enzima teoricamente quando chega ao estômago morre por causa da acidez estomacal mas isto não é bem verdade por exemplo nos shots de erva-trigo é proposto de ser tomado de manhã porque os ácidos do estômago estão mais calmos e há mais potencial do sumo chegar numa forma integral ao intestino isso quer dizer que algumas enzimas que existem naturalmente no sumo podem passar pelo estômago e chegar ao intestino e ter o seu trabalho no apoio à decomposição do bolo alimentar agora numa refeição muito pesada ao longo de um dia onde já comemos muito e temos uma acidez estomacal muito intensa a maior parte das enzimas acaba por ser completamente partida logo no momento em que entra no estômago ainda assim por exemplo eu faço questão de juntar maçã com o meu puré de grão eu não lhe chamo humus chamo-lhe puré de grão ok porque a pectina que é uma das enzimas mais comuns que existe e muito associada à maçã já percebi que me ajuda a digerir melhor o grão bom e faz com que eu arrote menos aquele sabor a grão pronto e menos interferência alimentar ou seja mesmo que as enzimas teoricamente não tenham um efeito muito ativo alguns minutos após a gestão eu sinto que ainda faz efeito por isso a ciência nesse caso mesmo que diga que a maior parte das enzimas alimentares acabam por não ser muito eficientes no resultado creio que são fundamentais especialmente no fator digestivo e no caso dos idosos então ainda é mais importante porque os idosos aumentam a acidez estomacal com sua antiidade nós para digerir por exemplo a proteína animal precisamos de um pH 2 por isso é que não é bom beber água alcalina durante a refeição porque vai atrofiar completamente o processo digestivo e nos velhotes como o pH sobe para 3 já não conseguem fazer uma boa decomposição ou partir as proteínas em aminoácidos então um suplemento de probiótico ou até enzimático intenso vai ajudar esta decomposição da proteína ou seja mais uma vez mesmo que a ciência diga as enzimas morrem quando chegou ao estômago não amendecer todas e mesmo que 10% ou 20% das enzimas consigam fazer o seu trabalho já é extremamente positivo já isso é um super conselho obrigada João mesmo obrigado eu por me ouvirem e estava também ainda só para fazermos digamos a apresentação dos 7 princípios agora já falámos sobre todos menos o último que é aquele que foca o zero lixo no fundo que foca nós aproveitarmos todos os ingredientes não sei quem é que gostaria de explicar aqui um bocadinho o que é que nós pensámos e qual foi a nossa ideia eu posso só dizer que foi muito inspirado em trabalho que foi feito pela Lipor nos anos 2000 e pouco porque a Lipor começou todo um processo com as hortas da formiga e com muito antes até de nós conseguimos fazer isso em Lisboa e eles também começaram a trabalhar a fazer workshops muito abertos acessíveis com o que é que nós fazemos com a casca do ananá o que é que nós podemos fazer com a casca disto a casca daquilo e depois agora até há filmes muito de sucesso que são o pai da casca de batata um pai da casca de batata um filme muito giro agora por acaso que esteve aí recentemente nos cinemas mas isto um pouco para falar quem quer falar um bocadinho sobre essa circularidade dos alimentos como estás um bocadinho quem gostaria olá Lívia olá a todos posso falar o João olá dois João João sim João olá a todos sou o João Almeida trabalhei muito com este tema do desperdício alimentar por isso também fui convidado para o grupo e efetivamente foi por isso não foi por isso foi pelo teu lava-pil portanto não venhas com histórias também isso também vou até abrir aqui um bocado a camisola portanto um dos temas principais relacionados com a utilização integral dos alimentos tem a ver com a eficiência desde a produção até ao consumo a eficiência da nossa cadeia alimentar porque já muitos devem ter ouvido quase todos que um terço dos alimentos é desperdiçado ou é perdido ao longo da cadeia alimentar desde a agricultura até aos nossos pratos por variadas razões este terço é uma média global e claro que é muito difícil de falar em quantidades exatas quando se está a falar em números com vários zeros mas efetivamente a nossa cadeia alimentar não é eficiente e ainda para mais quando falamos que hoje em dia ainda há pessoas com fome ou mal nutridas que anda um pouco no tempo que o João Henrique estava a falar há pouco é muito importante ainda mais sermos eficientes e conseguir aproveitar todos os alimentos uma das questões principais que se prende com a desperdição alimentar embora falemos muito sobre os pan-mercados ou a restauração prende-se mesmo com o facto de nós em casa desperdiçarmos muito desde a compra até ao consumo ou não consumo nós compramos muitas vezes sem grande plano e pomos os alimentos em estágio no frigorífico ou nas nossas prateleiras da cozinha e passam o prazo ou estragam-se e acabamos por não os comer portanto é muito importante ter em conta este tema desde por exemplo fazer um diário alimentar ter noção de quanto compramos quanto consumimos para além de tudo o que estávamos a falar para trás de o que consumimos não é só a quantidade no geral mas qual é a qualidade e a quantidade de cada um dos ingredientes que compramos e consumimos mas também das quantidades que compramos passando para a parte de quando cozinhamos saber ou conseguir melhor medir quanto é que eu vou cozinhar hoje para não ter que acelerar o processo de decomposição do alimento se eu vou cozinhar só para mim para mim para alguém para a minha família para um grupo alargado conseguir medir as quantidades por exemplo de massa de arroz seja de carne ou de peixe o que seja para não haver o menor resto ou desperdício possível no final e depois também falar sobre a questão de armazenamento em casa ou nos frigoríficos ou na cozinha outra outra questão prende-se também com o facto de nós de certa forma conseguirmos que os alimentos que depois de não serem consumidos e efetivamente não podermos dar continuidade ao seu processo de serem alimentos aí tentar arranjar as melhores formas de os deitar fora ou não deitar fora mas reciclá-los digamos assim falamos desde a compostagem de elementos frescos ou alimentos que possam ser compostados até a quem tem animais poder dar aos seus animais eu vivo numa quinta e agora deixei de numa quinta há pouco tempo há um ano e deixei de ter desperdício de lixo digamos assim ou reciclos com os porcos com as calinhas com o coelho que temos e tentar ao máximo que o menor quantidade de alimentos orgânicos ou de lixo orgânico vai parar aos nossos caixados de lixo porque isso é que vai criar um dos maiores gases de efeito estufa que é o metano através do aposrecimento e nas lixeiras e em todo o processo de transporte dos lixos Há muito que se podia falar sobre este tema mas já estamos aqui a ficar com pouco tempo Não, mas é espectacular o que estás a partilhar e o facto de teres trazido toda a malta agora para a tua quinta é também muito bonito percebermos que se calhar trazer esse ciclo que foi um ciclo natural durante milénia para se calhar os ciclos que as cidades conseguem ou não recriar mesmo tendo uma densidade populacional superior e um espaço digamos em terra reduzido e é um desafio acho muito importante para trazermos esses ciclos de volta para onde estão as pessoas a habitar é um desafio muito grande mas o que nós queríamos fazer agora é abrir a todos porque já apresentámos os sete princípios temos várias pessoas aqui nesta nesta call e gostaríamos de não sei muito bem como é que se faz já a Ana estava a dizer que alguns se calhar estão já a pôr a mão no ar eu já posso falar o meu vizinho já o teu vizinho falou-se preparou a obra e sim temos aqui uma mão levantada do MBCS mas de qualquer forma também está aberto cada um destes princípios tem muitos layers não é? portanto olá Joaquim estou a ver aqui umas caras Olá 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 boa tarde muito obrigada por tudo isto que estiveram a falar e eu só vou falar um bocadinho desta última pergunta que a Lívia fez sobre como é que nós passamos com pois para os resíduos para aproveitar os resíduos de forma circular e só queria falar que neste festival há uns dias na quinta dos sete nomes lá tivemos lá tivemos uma oficina sobre compostagem com minhocas então eu nunca na minha vida sinceramente tinha pensado em que fazer com os desperdícios que eu tenho e pronto agora vou começar a fazer isto com minhocas porque elas eram para nós mostraram como tínhamos a fazer uma coisa muito simples muito pequena que podemos ter na nossa cozinha que a verdade não custa muito e que ajuda muito neste sentido do aproveitamento circular muito obrigada só já agora o teu nome porque aparece só MBTS sim o meu nome é Belém a Belém sim sim ok ia-te perguntar só tu estás a viver em cidade ou em campo só para perceber como é que estás a trabalhar as minhocas porque a quinta dos sete nomes é em colar ao pé de colar gente colar de praia grande não é? estou aqui em Lisboa estás em Lisboa e consegues fazer isso? sim a ideia é fazê-lo numa cozinha o que elas nos mostraram o que aprendimos lá com eles então na cozinha de qualquer pessoa de um tamanho pequenino com dois vasos para prantas poder fazer isso então eu tenho uma varanda mas é mesmo minúscula então é isso com o que temos seja em cidade seja às vezes sem varanda até sem janela é possível fazer com minhocas fantástico e depois podemos comer as minhocas em novo esparguete de minhoca daqui a uns anos não é Nuno? tu vais preparar um prato de minhocas no futuro queria aproveitar também só para vai haver outro workshop de compostagem também aqui no Festival do Mundo hoje também vamos dar um falar dessas várias técnicas não é? de fazer principalmente em espaços pequenos na sexta-feira um dos eventos do Zero em Sábado às 10 da manhã será online boa portanto ainda podem quem não teve oportunidade de ver na quinta de sete nomes pode-se juntar boa 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 Ana e depois também podes falar sobre o evento da manhã se alguém estiver interessado nessa questão da água como elemento de união ligada a este tema também do lixo do lixo zero temos agora a nossa assim muito rápido semana lixo zero do Zero Waste Lab começa amanhã e inicia-se com o tema da água água como ponto de união depois toda uma programação dois eventos por dia com várias vários workshops desde compostagem cosmetologia natural etc e várias conversas sobre estratégias comunitárias sobre ciclo de vida de materiais sobre jornalismo sobre cidades de lixo zero e portanto estão todos convidados a participar é tudo grátis e a grande parte online e pronto e aliás o tema também é aqui muito pertinente a algumas coisas que falamos falamos do desperdício alimentar mas há muitos níveis de desperdício junto à alimentação além do próprio alimento portanto desde a forma como compramos os tipos de embalagens compramos a granela ou não se compramos mais próximos ciclos de proximidade com os produtores diretamente um produtor e desenvolver uma relação tudo isso faz com que possamos eliminar várias leias de desperdício não estão só na questão do alimento em si portanto temos aqui também aqui mais uma questão da Érica Celestino não sei se estás a ver Lítia não mas estou a ver o Patrick que fez um comentário só escrito e ele se calhar poderia falar um bocadinho sobre isso porque é um tema muito forte Patrick e quem mais? Brito onde é que viste mais? aqui nas questões a Érica diz boa tarde agradeço a oportunidade quais medidas podemos adotar além da compostagem para fechar o ciclo do resíduo orgânico não sei quem quer agarrar na questão a Ana não ou o João é mais a prevenção não é? houve um elemento que ainda não falamos aqui que eu acho que também é importante que é e aí os chefes isso podem ajudar imenso que é a própria criatividade na cozinha além do saber cozinhar com o resto saber cozinhar com cascas saber cozinhar com partes dos talos das coisas que nós normalmente nem sabemos usar a maior parte dos alimentos podemos usar integralmente e portanto quanto mais melhor os utilizarmos menos desperdício vamos gerar portanto na base da prevenção é sempre a melhor estratégia além da da transformação não é? a visão Ana que na na cozinha cada vez mais e eu tenho eu tenho contacto com muitos chefes de cozinha não é? nós cada vez mais olhamos para o para o produto como um todo e pegando por exemplo na abóbora nós usamos tudo ou quase tudo e e estou a falar de uma de um elemento mas desde sempre desde que eu que eu comecei o o este este meu caminho como chefe de cozinha já levam quase 20 anos o próprio a coisa mais básica é nós com o desperdício alimentar podemos fazer um caldo para depois cozinharmos mais alguma coisa mas isso é a coisa mais simples não é? porque acaba por haver sempre o desperdício físico do do alimento mas conseguimos conseguimos uma água mais mais saborosa mais rica agora tu pegaste no tema da água e o tema da água para mim é dos temas se calhar mais sensíveis em termos de consciência alimentar e se calhar as pessoas não têm muita noção do que é que representa um quilo de carne na mesa das pessoas um quilo de carne na mesa corresponde a mais ou menos 230 chuveiros de 7 a 8 minutos portanto imaginei a quantidade de água que nós podemos usufruir enquanto pessoas humanos se reduzirmos este consumo de carne e nós em Portugal poderíamos ser também aderir de uma forma veemente e com força no mito da semana e portanto as segundas feiras sem carne só um dia sem carne tem um impacto brutal no planeta e se nós não tivermos atenção a este uso abusivo deste bem tão essencial nós temos 3% de água potável no mundo e nós utilizámos-la de uma forma completamente irresponsável por acharmos que ela é infinita e isto é um ciclo se nós continuarmos a produzir massivamente estes animais eles vão criar os buracos os buracos negros no oceano quando o oceano é o maior responsável pelo oxigênio que nós respiramos portanto isto é um ciclo sem fim eu falei muito sobre isto em novembro passado no primeiro food summit que houve em Portugal em novembro mas as coisas parecem que ficam um bocadinho perdidas no tempo e por isso fico muito feliz que tragas amanhã outra vez este tema e nós temos que estar sempre a trazer estes temas quase diariamente à consciência das pessoas porque quanto mais eu contacto com pessoas eu contacto com muita gente como ativista e acho que aqui estamos somos todos quase ativistas aqui todos porque aqui estamos somos ativistas moderados e positivos numa tentativa de trazer consciência de uma forma positiva com amor e com uma mensagem construtiva e não só trazer as mensagens mais fatalistas e mais quase como se o mundo fosse acabar mas a verdade é que se nós continuarmos a alimentar assim quem gosta de peixe não vai poder mais comer peixe em 20 anos ou come um bocadinho de peixe só de vez em quando e não come o resto dos dias não é? Falámos sobre isso também lá no oceanário muito sobre isso e o peixe é um tipo de animal que se pode regenerar de uma forma muito rapidamente se deixarmos de comer e se deixarmos de pescar da forma como pesquemos e de facto se nós queremos salvar o nosso planeta e pegando um bocadinho nas palavras do João do João Henrique é mesmo são as leguminosas as couves as cebolas e é esta a mensagem que tem que chegar às pessoas apesar de a alimentação biológica ser uma alimentação natural e que devia ser o acesso natural de toda a gente deveria ser um direito das pessoas porque ela cresce naturalmente mas não é portanto é pretensão a uma elite mas para mim eu bato mesmo nesta mensagem igualzinho João que é as pessoas têm que comer comida natural as pessoas têm que comer comida de verdade as pessoas têm que comer comida que possam colher que possam apalhar da terra ou que possam colher de uma árvore e essa é a comida que nós temos que comer todos os dias tudo o resto que não tenha nomes estranhos ou que venha dentro de uma embalagem e aqui bato outra vez no trabalho também muito da Ana do Zero Waste Lab que é no fundo o nosso trabalho está todo junto por isso é que estamos todos juntos neste Food Manifesto que é um trabalho que tem que ser mesmo respeitado e vai ali ao trabalho do Joaquim e também do João a agricultura o agricultor é muito esquecido no meio deste processo o chefe é a estrela o nutricionista hoje em dia é a nova estrela emergente e nós esquecemos da pessoa mais essencial no meio disto tudo que é a pessoa que está na terra todos os dias ali e que cuida do nosso alimento temos que ter a certeza que respondemos à pergunta da Erika Erika também eu não a consigo ver a nenhum lado a pergunta portanto não sei se qualquer coisa aconteceu mas eu não a vejo mas sei que a Erika fez uma pergunta e que estamos todos sensíveis ao facto que se calhar não foi totalmente respondida Erika primeiro respondemos à tua pergunta ou ainda tens alguma nuance da pergunta que gostarias que alguém respondesse eu penso que podemos fazê-lo aqui Posso não sei se posso ligar aqui um pouco o que o Nuno estava a dizer à pergunta da Erika um dos problemas que se prende com a questão da produção de principalmente carne de vaca porco e aves e onde a maior parte da água é digamos assim desperdiçada tem a ver com a produção do feed da nutrição dos alimentos para alimentar os animais ou seja soja trigo milho e aí é que vai a maior parte da água não na água que eles bebem mas a água incorporada na ração animal e tradicionalmente digamos nem tanto em Portugal mas em países que há mais bovinos por exemplo em países onde chove mais onde tem mais prados e tem mais erva comemos carne bovino mas o porco e a galinha principalmente estes dois eram utilizados como quase animais domésticos para reciclar exatamente grande parte dos alimentos que não comíamos e por isso hoje em dia não podendo ter porcos e galinhas em casa temos que usar cada vez mais a compostagem para poder trazer de novo estes nutrientes para a terra mas é outra possibilidade de fechar o ciclo do resíduo orgânico alimentar os animais e se não tivermos porcos e galinhas temos também sempre cães e gatos também nas cidades posso acrescentar aqui mais direcionante para a questão da Érica a compostagem é obviamente digamos uma opção de fim de ciclo aqui no ciclo da matéria orgânica deixamos fazer um parênteses Vítor porque a malta pode saber que o Vítor foi diretor municipal da higiene urbana e foi ele que pôs em prática a primeira geração de compostores urbanos obrigado mas antes disso sou engenheiro do ambiente muito interessado pelas questões do ciclo da matéria orgânica e da circularidade há uma coisa que nós temos de ter sempre presentes pronto obviamente que já o João falou e este desvio para o alimento para a matéria orgânica que é utilizada na alimentação animal mas depois também há aquela parte da matéria orgânica que sai dos nossos pratos ou os restos de carne ou os restos de peixe que não podem entrar em compostagem tradicional pronto e aí sistemas mais evoluídos vão vão evoluindo passando a redundância para ter digestores anaeróbicos que são aqueles em que pode entrar toda a matéria orgânica e essa matéria orgânica pode ser transformada em fertilizante em gás e em composto sólido pronto não é preciso ser uma coisa e pronto e alguns mais complexos transformam esse gás em energia elétrica isto é a opção de final e complementar à compostagem tradicional pronto e era um digamos assim aqui um complemento à resposta à questão da Érica mas a Joana queria também acrescentar qualquer coisa eu queria aqui pegar neste tema do ativista que todos nós somos ativistas na cozinha porque nós ao irmos para a cozinha e ao fazermos escolhas mais conscientes estamos a ser ativistas e há um tipo de ativismo nas cidades que pode ser feito e que tem a ver com cidadania e que todos nós podemos fazer e agora lembrei-me porque a Lívia falou agora da Lipor há pouco que foi pioneira a distribuir também os compostores nas cidades portanto quem tem um cantinho de terra onde possa ter um compostor podia compostar os seus restos de comida não totalmente só as cascas e portanto os restos de comida cru sem os produtos animais de qualquer forma quem não tem quem vive em prédios pode na mesma recorrer às assembleias de condomínios e promover a compostagem nos edifícios porque todos os prédios têm um cantinho e isso é uma coisa muito importante também porque vamos reduzir imenso a quantidade de matéria orgânica que vai juntamente com o lixo e vamos facilitar também a gestão dos resíduos era isso que eu também queria apontar aqui Thanks Joana e Nuno tens que ir embora don't worry go and make amazing food que é o que a gente tem a dizer Isso que a gente diz ao nível dos prédios mas também ao nível dos bairros há sempre uma horta num bairro pode virar um ponto de encontro não só para a produção de alimento mas também para a entrega para a criação do computador Eu pedi também que o João Henrique quer falar mas eu ia-se primeiro convidar se não se importam dois segundos o Joaquim a falar sobre a borra do café e os mushrooms e também porque é também um desperdício que depois pode ser aproveitado e já que nos comentários do Patrick estava aqui a questão das florestas comestíveis queres que tu se calhar disses qualquer coisa mas muito curtinho sobre as florestas comestíveis Joaquim Ok Olá Boa tarde Boa tarde Então Bem Esborras de Café só para dizer que faço parte de um projeto ali em Campolito que é Agroflorestas de Campolito na Bela Flor e nós nós conhecemos um projeto que está neste momento a trabalhar com diretamente com a Delta e que recebe as borras de café das máquinas de vending que todos recolhem ao final do dia mistura com palha e está a fazer produção de cogumelos na cidade ou seja é uma forma de reciclar esses esses nutrientes ou seja o que acontece é que ele recebe o café mistura com palha eles de alguma maneira fervem aquilo em algum sítio para não ter fungos que compitam com os cogumelos depois fazem duas ou três colheitas de cogumelos isto num espaço de um mês e meio dois meses no máximo e dão-nos o resto dessa produção ou seja no fundo são sacos que têm borras de café e palha que já não se identificam bem como isso cheios de micélio e que nós voltamos a colocar outra vez nos canteiros portanto é uma forma também de ser reciclido e a agrofloresta é um projeto que tu estás a liderar há um ano e meio não é? e o que tenho muito fora de vulgar que também interessa para estes nossos temas é que não tem fronteira ou seja ao contrário das hortas que têm sempre uma pelo menos uma simplicia isto é meu aquilo é teu o mundo de onde não entra aqui a agrofloresta de Campo Lide é completamente aberta a toda a população que quer entrar não é? e tem sido agerida dessa maneira com muito respeito e com muita cultura de partilha não é? portanto é super interessante também como projeto cultural não é? de como nós nos interrelacionamos obrigado João querias dizer mais coisas diz só uma coisa rápida e pegando na pergunta da Érica pegando um pouco nas minhocas do Nuno e nas galinhas e dos porcos que o João referiu os novos porcos e galinhas podem ser os grilos e há uns anos eu fiz um os quem? os grilos 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 e algumas baratas ou seja isto numa perspectiva racional não emocional ok? um armário de 2 metros quadrados com 6 andares consegue produzir toda a proteína que uma pessoa precisa durante o ano inteiro e esse armário vai consumir todos os resíduos orgânicos que nós possamos produzir ou seja o output de resíduos orgânicos que nós temos pode-se converter numa produção de proteína que é possível ser feita num armário que vai produzir grilos que vão nos dar um quilo de proteína esse quilo de proteína utilizou menos 100 mil vezes água do que um quilo de proteína de uma vaca ou seja é um frigorífico que produz insetos que nos dão toda a proteína e que reduz os resíduos na realidade eu acho que não quero fazer isso porque cada vez mais pronto apesar dos insetos serem essenciais é um tema complicado de o fazer mas temos aqui um potencial de fechar o ciclo numa forma super proveitosa onde reduzimos muita água e suprimimos a nossa proteína também as minhocas não são tão boas como os virilos por exemplo as minhocas podem chegar aos 10 mil euros o quilo na China desidratadas e podem trazer algumas doenças no próprio intestino mas qualquer inseto que consiga fechar este ciclo é extremamente positivo mesmo que eu não o vá fazer numa realidade e racionalidade matemática ou nutricional era imbatível neste caso pronto era só há uma série que se chama Chef's Table já te passo onde eu lembro-me que um dos pratos que ganha um prémio era um grilo dourado portanto tinha um gold plate em que lá se pode comer portanto só para dizer the future will tell se calhar vamos passar a comer grilos e baratas e reciclar todo o lixo e poupar muita água Joaquim desculpa interrompi não é só dizer que no fim de semana fizemos uma ação lá na Encampo Lito com os jardins abertos já recebemos lá uma série de voluntários 20 voluntários deram uma preciosa ajuda e usamos que nos ofereceram um garrafão de 5 litros de estrume de grilo e o potencial é brutal a qualidade proteica é incrível é incrível portanto vamos ter nomes estranhos daquelas coisas que são os acrescentes alimentares eu conheci os suplementos suplementos alimentares mas vão ser associados aos insetos eu acho que não vou chegar a fazer isso mas eu gostava de ver a acontecer assim tu tens muito para fazer queremos o teu sumo verde a Rita já não quer dar à manivela está aqui eu aproveito para partilhar só que o Patrick colocou aqui nos comentários mas vai haver uma apresentação no sábado sobre uma proposta do Silvã da agroflorestas para a cidade em larga escala portanto está aqui no chat se alguém no sábado a que hora? se não espera aí está aqui está tudo em chat podem ver sábado às sete da tarde eu vou sair do chat desculpem agora agora vou abrir o microfone eu estava aqui a trabalhar em paralelo por isso é que não podia falar mas este é do Patrick não é? exatamente a imagem também podemos ver melhor não foi ok mas só para chamar atenção este evento foi no sábado passado mas o Silvã que apresentou a ideia e pelos vistos já fez uma data de estudos mesmo a nível de académicos a nível de recursos hídricos a nível de possibilidades de aproveitamento de terrenos baldios etc e tem ali mesmo toda uma palete de ferramentas já preparadas para se houver abertura da câmara ou das juntas freguesia não sei ou dos proprietários digamos desses terrenos que o que precisava agora é de uma equipa para avançar com os primeiros projetos da criação destas áreas agroecológicas que podem ir de jardins até agroflorestas e simplesmente estava a divulgar este link eventualmente teríamos que mas pode-se nos dar também o contacto dele porque nós estamos neste momento a iniciar um projeto em campo ligado à agrofloresta que o Joaquim descreveu e podia ser muito interessante também fazer aponto com ele portanto o email dele era ótimo está bem? Eu tive a verificar agora que realmente na página e no perfil dele não há contacto nenhum mas vamos a ver O que é? A gravação da sessão que ele fez? Não e se ainda posso ver as gravações todas vão passar a estar disponíveis na página dos eventos ao longo da semana que vem mas está online no facebook se procurarem um pouco encontrarão através do título encontrarão um vídeo ainda gravado no facebook para reverem e era só ideia realmente porque se falou disto e temos ali também a agrofloresta para entrar em contacto com ele porque ele justamente agora está a levantar O Alex tem os contactos Tem? Boa Ai está aqui Boa, boa Obrigada Alex, thank you Magic Alex Ok, então não sei se há mais questões mais perguntas nós supostamente tínhamos que acabar às seis mas depois eu pedi para terem pelo menos um bocadinho de margem para nós podermos fechar o ciclo da conversa porque uma hora é sempre um bocadinho apertado não sei se agora há mais questões porque temos mais uns minutos Não está nenhuma registrada Não está nenhuma questão registrada quer dizer que nós satisfizemos todas as curiosidades com 100% de verdade está tudo satisfeito podemos celebrar Right? Yes Celebrate Eu queria apenas acrescentar aqui ainda mais uma questão que é esta estamos a colecionar para o Food Manifesto todas as receitas que possam responder aos sete novos princípios portanto quem quiser mandar para o site que está no Rebundance receitas estamos muito happy se pudermos colocar estas receitas online mais cedo ou mais tarde porque no fundo o ativismo de tudo o que estamos a fazer vai ser a dimensão das receitas ou seja vai ser mesmo a possibilidade de podermos pôr em prática aquilo que estamos a falar portanto quem quiser contribuir com receitas super welcome e mais o que é que vocês acham Manifesto Team o que é que nós podemos se todos quiserem mandar partilha de histórias e de experiências que possam ser inspiradoras histórias como já lá estão sempre exemplos em cada um dos princípios boas práticas boas práticas exato e inspirações eu vou pôr aqui uma a questão é qualquer qualquer conceito que procura a profissão está em constante evolução não é? por isso para melhorarmos também o próprio o próprio manifesto que não pode ser fechado se tiverem ideias e se tiverem contribuições de como melhorar ou como o atualizar digamos assim daí também este formato que não é uma publicação mas sim está online e pode ser maleável não é? e de resto se não houver estas questões quentes que estão associadas ao tema posso já agradecer a toda a gente temos aqui a equipa do Mundo a dizer convidamos todos a deixar o seu feedback sobre o evento aqui portanto há um pequeno questionário imagino eu que está online para preencherem se quiserem save the chat se quiserem ficar com os contatos que estão no chat e mais obrigado a todos espero que tenham conseguido aprender algumas novas sensações de experiência de vontade de atuar nestes sete princípios e obrigada por participarem thank you everyone Ana se calhar anuncia só a que horas aqui é amanhã e aonde o encontro também no âmbito do Festival do Mundo não é? ou não? já não me lembro está tudo no Festival do Mundo portanto podem ver até os vários eventos no site do mundo .pt procurar Zero Waste Lab o que nós temos amanhã temos duas sessões uma é às 10 da manhã são sessões de 3 horas o ponto de encontro é no aqueduto das águas livres e será uma caminhada imersiva sobre o aqueduto a floresta de Monsanto até o centro de interpretação com vários desafios colocados ao longo do trajeto para irmos a fundo em várias questões pertinentes tem a água como ponto de união no fundo isto tem várias várias formas de interpretar não é? a água como elemento de união e vamos tentar abordar essas várias perspectivas são todas convidados são às 10 e uma sessão às duas presencial não é? presencial exato hora livre e em movimento os outros eventos são quase todos online e vão abordar os temas do desperdício ok obrigada thank you everyone thank you thank you thank you oh oh tchau oh bye beijinhos a todos beijos bye tchau 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 tchau